Olá pra você cabeleireiro, cabeleireira do Brasil e do mundo, tudo bom? Primeiro, antes de nós começarmos, eu vou iniciar aqui uma sequência de vídeos em que eu vou falar sobre mitos e verdades na nossa profissão. Pra isso, pra que você seja acionado, pra que você receba todos os vídeos, seja notificado com respeito a cada vídeo novo e também as aulas ao vivo, que eu entro constantemente aqui no YouTube, eu preciso que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, existe um link aqui embaixo, existe um quadradinho aqui escrito se inscrever, então você se inscreve ali, tem um sino do lado, não sei se é desse lado ou desse lado, existe um sino e que você aciona esse sino e esse sino vai mostrar pro YouTube que você quer ser acionado e notificado a cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal ou a cada vez que eu entrar ao vivo aqui no canal do YouTube. Certo? Vou te dar 5 segundos pra você fazer isso. É só você rolar essa página aqui e aqui embaixo já tem o botão de se inscrever. Você tem que se inscrever pra uma conta do Gmail, certo? E essa conta do Gmail, que é do Google, vai te ajudar a você entrar aqui no canal, interagir, comentar. Tem muitos comentários que você faz que eu não consigo ver. Se você não estiver inscrito, você nem sempre aparece aqui. Então você interage e eu não consigo ter acesso a você. Passou o tempo. Se inscreveu? Bom, então agora que você se inscreveu, nós vamos conversar aqui sobre algumas coisas que eu tenho visto. Como eu falo em diversos vídeos, eu não quero estragar o negócio de ninguém. Mas a minha intenção realmente é te ajudar e fazer com que você tenha uma vida mais descomplicada. Porque existem tantas coisas que complicam a nossa vida como cabeleireiro. E uma das coisas, e um dos assuntos que eu tenho visto demais aqui na internet é a questão de crescer o cabelo. O que fazer pro cabelo crescer mais rápido? Existem muitas receitas, existem algumas simpatias, existem algumas coisas estranhas aqui na internet. Aqui mesmo, em vários vídeos do YouTube, que ensinam muitas coisas. E nos próximos vídeos, eu quero pegar muitas dessas coisas, muitos desses pontos, e te explicar de forma técnica, se dá certo ou se não dá certo. Primeiro, pra te ajudar a entender melhor os outros vídeos que ainda virão, eu preciso que você entenda que existem fases no cabelo. Existe a fase anágena, existe a fase catágena e existe a fase telógena. A fase anágena é a fase em que o cabelo está em constante crescimento. A fase catágena é uma fase em que o cabelo entra num repouso e que ele vai cair. E a fase telógena é a fase de queda do fio, em que ele cai. E um outro cabelo, numa fase anágena, está vindo e empurrando esse fio que vai cair e que se cai, ele cai do couro cabeludo, e um outro fio o empurra e tem acesso à atmosfera e ao novo fio que você tem no cabelo. Esse ciclo, ele funciona em média, os cientistas acreditam e pesquisas revelam que em média 25 vezes você passa por esse estágio. Então, um estágio ele dura por anos, outro estágio dura por meses e outro estágio dura por algumas semanas. Então, se o teu cabelo ele vai cair, se o teu cabelo ele está caindo, em muitas das vezes, é um ciclo normal. Tem gente que prende o cabelo durante o dia inteiro e quando vai tomar banho, vê aquele bando de cabelo caindo e aquele chumaço enrola o cabelo e fica desesperado ou desesperada e fala que o cabelo está caindo demais. Na verdade, o cabelo ele cai em média de 60 a 70 fios por dia. Se o meu cabelo que é curtinho ele cair 70 fios por dia, ele cai, gruda na minha roupa, alguns caem no chão e eu nem vejo, porque é um fio pequeno. Agora, imagine 70 fios estarem embolados, que estão desprendidos do teu couro cabeludo e estão aí no teu cabelo, porque o teu cabelo está preso. E no final do dia, solta 70 fios na tua mão. É de se desesperar. Mas é um ciclo normal e em muitos dos casos, o cabelo ele está no seu estágio natural e esse rompimento do fio, ou essa queda do cabelo, faz parte de um ciclo normal. Agora, se estiver caindo de uma forma indiscriminada ou mesmo criando zonas em que não tenha mais fios, em que zonas em que fique como se fosse a testa, fique pelado e não tem mais cabelo, que aí entra a parte de ilopécia, entra outros fatores, outras doenças do couro cabeludo, eu quero te explicar isso melhor num outro vídeo. Ok? Então, primeiro, nesse vídeo eu preciso que você entenda que existem fases do cabelo com respeito ao tempo dessa fase e como que se entra numa fase ou até mesmo faz com que se atropele essas fases por questão de traumas, por questões emocionais, por questões de falta de uma alimentação que seja mais saudável, de falta de exercício, de uma vida de uma maior qualidade de vida. Todos esses fatores também influenciam. Fatores internos e fatores externos. Esses influenciam nesses estágios também. Mas com respeito a isso, eu quero te explicar num outro vídeo. Ok? Então, esse vídeo especial é pra que você se inscreva, pra que você acione o sino, pra que você possa receber todos os outros conteúdos que eu estou te preparando. Você deixou o cabelo da tua cliente loiro. Numa outra cliente, você deixou um tom de castanho. Teve uma outra que você escureceu todo o cabelo. Você aplicou um tom de marrom numa outra cliente. E quando essas clientes voltam, dali 15 dias, até mesmo um mês... E quando essas clientes voltam, dali 15 dias, até mesmo um mês... E quando essas clientes voltam, dali 15 dias, até mesmo um mês... E quando essas clientes voltam, dali 15 dias... E quando essas clientes voltam, dali 15 dias...